Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Qualquer pessoa que fizer essa rápida oração da madrugada vai alcançar uma bênção da parte de Deus. Saiba que Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem uma palavra para acalmar o seu coração nessa madrugada. O Senhor tem uma palavra para tranquilizar a sua vida. Eu já quero deixar um versículo para o seu coração que está no Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 1, que vai dizer assim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Meu irmão, minha irmã, descansa seu coração, porque Deus está no controle e na direção de tudo. Talvez os problemas tenham tentado afringir a sua vida. Talvez a luta, a batalha, a dificuldade está muito grande. Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle de tudo. Deus está na direção da sua vida. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, pode descansar o seu coração, porque Deus está trabalhando em seu favor. Não perca tempo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, porque esse canal vai ser bênção do Senhor na sua vida. Olha, o Senhor, Ele está garantindo vitória para você. A palavra de Jesus aqui no Evangelho de João foi para os discípulos daquela época, para eles ficarem tranquilos, porque Deus estava preparando tudo. O Senhor está no controle da sua vida também. O Senhor está no controle da sua família. O Senhor está no controle do seu relacionamento, do seu trabalho, da sua casa. Talvez você está muito preocupado. Talvez a insônia, a angústia, tenha tentado tirar a sua paz. Mas olha, o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Levanta a sua cabeça e persevera com o Senhor e coloca todos os seus problemas nessa oração nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o meu e o seu problema estão nas mãos de Deus, podemos ter certeza que Ele trabalha por mim e por você. Aquilo que o homem não pode fazer por você. Aquilo que ninguém pode resolver por você. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode. E saiba de uma coisa, tudo existe um tempo para acontecer na nossa vida. Para tudo tem um tempo. E o tempo da sua vitória, o tempo da sua cura, o tempo da porta aberta está chegando para a sua vida. O tempo da dupla honra do Senhor está chegando para você. Porque Deus Ele te ama, Deus Ele quer ver você bem, Deus Ele quer ver você com um sorriso no rosto. O Senhor Ele quer ver você e a sua família com seu coração alegre, contente na presença dEle. Não pense que Deus quer seu mal, não pense que Deus te abandonou. Porque Deus Ele conhece, Deus sabe de tudo aquilo que você precisa. Não perca tempo, já deixa o seu nome aqui nos comentários e o nome da sua família também. Que eu vou estar orando a Deus em seu favor. Vamos orar, mas fique até o final para Deus selar a vitória na sua vida. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, nessa madrugada de oração, Senhor, eu coloco a vida dessa mulher em Tuas mãos. Eu coloco a vida, ó Pai, desse homem, ó Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor possa garantir vitória, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa capacitar. Que o Senhor possa, meu Pai amado, abençoar de uma forma sobrenatural. Senhor, que o Senhor, ó Pai amado, venha abrir porta. Que o Senhor, meu Pai, venha consolar o coração dessa pessoa, meu Pai. Esse coração angustiado, esse coração aflito. A tristeza, meu Pai amado, muitas das vezes, tenta tomar conta da nossa vida. Tenta tomar conta do nosso coração, Senhor. Mas o Senhor, meu Pai amado, é um Deus de alegria. O Senhor, meu Pai, é um Deus de felicidade. Eu sei, meu Pai amado, que existem, meu Pai, momentos, ó Pai, de muitas adversidades. Eu sei, meu Pai amado, que o Senhor permite o deserto para nós crescer na Tua presença, Pai. Mas eu cramo, ó Senhor, nessa madrugada. Dê uma direção para essa mulher. Dê uma direção para esse homem, Senhor. Essa pessoa ora, ó Senhor, com fé. Deus, garante a vitória nesse momento. Nessa madrugada, Senhor, aonde muitas pessoas, ó Pai amado, estão dormindo. Nós estamos aqui orando e buscando a Tua presença, Senhor. Estamos aqui, meu Pai amado, para louvar e agradecer ao Teu nome. E eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Pai. Por cada ouvinte que está me ouvindo aqui nesse momento. Pai, eu sou grato ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa e pela vida dessa família, Senhor. E sei também, meu Pai amado, que o Senhor nesse momento está descendo, meu Pai, com resposta. Eu sei, meu Pai, que nesse momento o Senhor está descendo com as bênçãos do Senhor nessa casa, nessa família. Pai, acalma o coração dessa pessoa. Retira a ansiedade do coração dessa pessoa, da vida dela, Senhor. Pai, quantas pessoas, meu Pai, que estão depressivas. Quantas pessoas, meu Pai amado, que estão num quadro de depressão profundo. Eu cramo, ó Senhor, nesse momento. Abençoe, meu Pai. Prospere e multiplique, Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, é um Deus poderoso. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus, ó Pai, que tem todo o poder nas Tuas mãos. O Senhor, meu Pai, é um Deus que tem o poder de curar. Senhor, Pai, a oração dessa madrugada é... Confirma a vitória, meu Pai, em nossas vidas. Pai, acalma os nossos corações, Senhor. Os nossos corações, ó Pai amado, têm andado muito aflito. Os nossos corações, ó Pai amado, têm andado muito angustiado, muito depressivo, Senhor. Pai, não sabemos, ó Pai amado, o que o inimigo está planejando, ó Pai amado, para nos destruir. Mas sabemos, meu Pai amado, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra de todo o mal, Senhor. O anjo do Senhor, meu Pai, está acampado do nosso lado. O anjo do Senhor está acampado em redor da nossa casa, em redor da nossa família, Senhor. Meu Deus e Pai, abençoe e prospere, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Deus, o Senhor, meu Pai, é um Deus provedor de bênção e de vitória. O Senhor, meu Pai amado, é um Deus que tem todo o poder nas Tuas mãos. E operando o Senhor, meu Pai, ninguém pode impedir, porque todo o poder está nas Tuas mãos. Todo o poder, meu Pai amado, está na mão do Senhor, meu Pai. E oramos e acreditamos na Tua presença. Oramos e cremos, meu Pai amado, no Cristo que vive e reina para sempre. Acreditamos, Senhor, no Deus, ó Pai amado, que foi com Daniel naquela cova. Num Deus, meu Pai amado, que deu a vitória para Davi naquele vale. E ao mesmo Deus, meu Pai, que está nos ouvindo nessa madrugada de caramor. Nessa madrugada de oração, Senhor. Abençoe essa pessoa, meu Pai, que está compartilhando nesse momento. E eu peço você, compartilhe essa oração no grupo do WhatsApp, no grupo da família. Manda essa oração para 10 pessoas, porque essa oração vai ser canal de bênção. Essa oração vai ser canal de vitória. Essa oração vai curar. Essa oração vai salvar. Essa oração vai libertar. Essa oração, meu Pai amado, vai mover as mãos do Senhor, meu Pai amado. Porque estamos sedentos, ó Pai amado, da Tua presença. Estamos sedentos, ó Pai amado, de um Cristo vivo. Num Deus, ó Pai amado, que nunca nos abandonou. Num Deus, meu Pai amado, que abre portas. Num Deus, meu Pai, que cura. Num Deus, ó Pai, que salva. Pai, quantas pessoas, meu Pai, que estão viciadas, Senhor. Quantas pessoas, meu Pai amado, que estão sofrendo por causa de uma enfermidade. Pai, eu clamo ao Senhor nesse momento. Senhor, o Senhor tem o poder de mudar a história dessa pessoa. O Senhor tem o poder de mudar a realidade de vida dessa pessoa. O Senhor tem o poder, meu Pai amado, de transformar, meu Pai amado, o cativeiro dessa pessoa para melhor, meu Pai. Pai, não permita, meu Pai, que o inimigo venha a seifar, meu Pai, vidas, meu Pai, nos acidentes. Pai, nos guarda e nos livra de todo mal. Nos guarda e nos capacita, meu Pai amado. Pai, porque o Senhor, meu Pai amado, é um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. E não temos dúvida, meu Pai amado, do Seu amor para conosco. Não temos dúvidas, meu Pai, do Seu amor para com a Tua igreja. Pai, agradeço, meu Pai, acredito, ó Pai, que o Senhor está preparando o melhor dessa terra. Pai, temos certeza, meu Pai amado, que o Senhor está na direção e no controle de tudo. Temos certeza, meu Pai amado, que o Senhor vai descer com vitória, vai descer com bênção nesse momento, ó Pai. Pai, porque o Senhor, meu Pai, é digno de toda honra e de toda glória. O Senhor é poderoso e o Senhor é verdadeiro. Eu vou deixar aqui na tela final uma playlist muito abençoada por Deus com várias orações da madrugada. Clique aqui para ouvir Deus falar com você.